A tensão entre China e Estados Unidos já está grande e deve aumentar. Nesta quarta-feira, o presidente americano Donald Trump reiterou seus ataques à gestão do governo chinês da crise do novo coronavírus e disse que a incompetência do país asiático foi o que causou um massacre global. O americano está cada vez mais indignado com os efeitos do novo coronavírus na economia de seu país. Ele critica diariamente a China, onde o vírus apareceu pela primeira vez no final do ano passado. No início da crise, Trump minimizou os riscos e disse em várias ocasiões que a China estava assumindo o controle da epidemia. Mas, à medida que o vírus avançava, ele mudou seu discurso e começou a criticar Pequim. Os Estados Unidos estão em um ano eleitoral e o aumento do desemprego ameaça as chances de reeleição em novembro do magnata. Trump reitera há semanas que o duro balanço do vírus poderia ter sido evitado se a China tivesse agido de uma maneira diferente desde que detectou a doença na cidade de Wuhan. Os Estados Unidos são o país com mais mortes nesta epidemia, passando de 91 mil óbitos. A República,nenvel ,in eficaz de 65 mil óbitos,�osa de 16 mil óbitos nesta Obrigado.